O Rômulo Arantes Neto está internado e neste domingo o ator compartilhou com seus seguidores uma foto no quarto de um hospital no Rio de Janeiro e já recuperado e tomando café da manhã o galã contou sobre o acidente ocorrido no dia anterior. Tá tudo bem, esse registro é de hoje de manhã durante o café. Ontem fiz uma cirurgia para reconstruir o ligamento do polegar que havia rompido durante um treinamento de jiu-jitsu, explicou o ator. Entre outros famosos, Carla Dias e Kéfera que trabalharam com o galã em Espelho da Vida comentaram no post desejando melhoras para o bonitão. Não foi nada grave, agora está totalmente bem e sorrindo bastante. Pois é gente, é um ator bastante conhecido e que está fazendo bastante sucesso na reprise de Império. E se você gosta dele e acompanha sua carreira há muito tempo, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O ator Jean-François Stevian morreu aos 77 anos, segundo a família. A causa da morte não foi divulgada, mas veículos internacionais informaram que ele estava no hospital. E segundo o filho do diretor, o também ator Sagamore Stevian, Jean-François era pai de quatro filhos. Stevian começou a carreira trabalhando para cineastas como Jack Hitter e François Truffaut, antes de virar um popular ator coadjuvante do cinema francês e também diretor. Jean-François dirigiu três filmes considerados cult, passe montage, dobles místial e mística. Mas foi sobretudo um ator prolífico e sua carreira inclui participações em Na Idade da Inocência de François Truffaut, um quarto na cidade de Jack's Dame e o Pacto dos Lobos de Christoph Gans. Pois é, gente, perdemos um grande ator muito importante e que com certeza vai fazer muita falta. Então desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Neste momento eu peço que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. E se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Tchau, tchau e fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?